Fala pessoal, vamos para mais uma meditação aqui no carro, no trânsito, e eu quero falar para você o seguinte A vida, ela é um caminho sem volta Ela é uma viagem de trem, que ela parte quando você nasce E ela não tem ré Engraçado, hoje eu aprendi isso A vida é um ciclo que a gente não tem como voltar no tempo Não tem como voltar um dia Não tem como voltar uma hora Ou você faz, ou você não faz E se deixou de fazer, acabou Ou faz, ou você não faz Porque a vida, ela é uma continuidade Ela não tem retorno